Fala aí galera, bom, então vamos continuar aqui com a série do GTA IV Bom, estamos nas missões finais, isso mesmo Isso mesmo, vamos então fazer a missão para o Jerry Usando esse táxi aqui Isso mesmo, vamos fazer então aqui a missão de... Então, os diamantes são os melhores amigos de uma garota Nossa, que nome longo Vamos vir aqui na cadeia O PEC vai nos ligar Lá para o carro do PEC Espera, onde que tá o... Ah, nossa, tá bem... Nossa, tá bem lá no quinto dos infernos O carro do PEC, olha isso Tá lá no quinto dos infernos Dessa vez eu não vou pôr turbo porque é muito longe mesmo Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o vídeo, isso mesmo Vamos cortar o vídeo, então O vídeo vai ser cortado agora, então corta e aciona Aí cheguei, pode ver que eu achei um táxi no caminho Peguei alguém aqui bem mais saco Saco idiota lá nos larga A distância indo Meio que... Meio que longe Tudo bem, nós temos que ir lá para Boran Isso mesmo Estação de tratamento de esgotos da Embechard Nem é tão longe assim Nem é tão longe Depende, a gente vai bem rápido agora Na verdade, eu acho que até me lembro dessa missão Me lembro muito bem dessa missão Essa missão vai envolver tiro pra caralho Eu vou ter que tirar muito nessa missão Mas eu até me lembro da última missão Isso porque eu já zerei GTA 4 Por uma vez É bem perto Nossa, ainda é a bola ali Imagina Engraçado Faz tempo que eu não visito ali Imagina onde tem a nossa safe house Agora a gente vai ter que Passar pelo pedágio Logo Eu não vou passar Só que se você passar ali Você pode parar ali pra apagar o pedágio Entretanto é o mesmo preço pra caminhão Carro Pois é, é o mesmo preço Não muda nada É, o universo GTA é assim Imagina, você passa no pedágio ali É o mesmo preço Pena que no GTA 5 não tem mais esse lance do pedágio Não sei porque que a Rockstar tirou Ia ser muito foda Sendo que no GTA 5 é assim Você pega uma estrela de polícia Já vem, acho que uns Já, acho que já vem umas três polícia Na tua cola Imagina com três estrelas Nossa Acho que o GTA 5 tem um sistema de perseguição Sem um sistema de nível de procurado Mais avançado que eu já vi Nossa, eu joguei mesmo É foda Muito foda O sistema de O sistema de perseguição do GTA 5 Imagina só Você fica com Com duas estreas Mas já vem aquele monte de polícia Bem armada ainda Você morre muito fácil no GTA 5 Bom Aqui vamos para o ponto de troca Agora que a missão vai começar de verdade Ah, não se meta na frente O PEC desgraçado Mata os caras Estão lá no fundo Agora Cata um cover Aqui Agora Sai do cover Cata um Morre aí Dá uns tiros bem no cu do cara É, bem na bunda Bem na bunda Porra, tem um cara lá em cima Ai, 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 ai Agora Ó, o problema é isso Por que que eles não fazem de um lado isso? Vai ser subida A forma mais impossível de todo Ó, tem um cara aqui Já meta a bala nele Bom, aqui tem um colete Aqui, ó Só que o que que vai dar, ó Tem um barril ali É nossos pés Peraí, você pode espinglodir ele Essa coisa é legal Essa é a coisa legal Da missão A missão já te dá Automaticamente um barril Pra você espinglodir Tem um fingo da puta Logo ali Eu acho que eu quero pegar E zerar o GTA V Novamente Tá Eu acho Eu acho Vai ser muito legal Zerar o GTA V De novo Não, 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 não O objetivo é lá em barra Os caras chegaram Livre-se dos reforços Ah, já sei Joga uma granada ali E joga uma ali também Agora vamos vir pra esse lado Nossa, a granada ajudou muito Agora vão vir os caras ali em cima Esses são bem moleza de matar Esses são molezinha mesmo Vão moer os caras Eu considero essa missão Até um pouco mais Até mais fácil Do que aquela missão do museu Muito mais fácil Tem ideia E agora Livre que sobrou dos caras Morra Morre Que tem munição De Munição de Isso Deixa o pack Vim também Deixa o pack Vim também Ó Ó O único carro que sobrou Tá tudo destruído Como vocês podem ver Perde por causa das granadas Ah, mas aqui tem um carro melhor Aqui tem um carro melhor Esse carro aqui é melhor Porque se houver alguma perseguição De um carro Pode ter Lembrando que nesse Quer dizer Lembrando não Nesse vídeo vai ser só Essa missão Porque Acho que com certeza Os próximos vídeos Aí vão ser O set Vai ter um set Daí Depois Essa missão Vai ter um set E daí Vão ser Os set De missões Que vão ser As missões Finais Do jogo Eu vou deixar Para o próximo vídeo Tipo Daí Restam apenas Dois vídeos Daí Para a série Acabar Se eu for ver Vamos dar Saída Essa coisa A casa Do pé Que nem é Tão longe Assim O problema É para Saída Essa aí Ah Logo aqui Bem fácil Engraçado Tudo estratégico Para antes O pedaço Dessa vez Vamos passar Como cidadão É o mesmo Preço Para caminhão Carro Coisa Eu já falei Isso É o mesmo Preço Ninguém paga Um preço diferenciado Sendo que aqui Você paga Um preço Maior Para 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 caminhão E um preço Razoável Não Não sabe Aqui Chegamos Na casa Do Peck Então Então Eu acho Que eu vou Ficando Esse vídeo Por aqui Então Bom Espero que vocês tenham gostado Vou ficando Esse vídeo Por aqui Então Dê Dê Like Lá No Lá No Vídeo Para dar Aquela Força Para ajudar Também Mas A verdade É para ajudar Mesmo A divulgação No canal Recomendo Que vocês Se inscrevam Favoritem O vídeo E também Comentem Então Falou Galera Até o próximo Vídeo E